E olha gente, a madrugada foi muito, muito violenta em Birigui. Duas pessoas foram assassinadas no intervalo de menos de duas horas. Em um dos casos, um jovem foi espancado antes de levar uma facada. Esta rua do bairro Parque das Nações foi cenário de um dos crimes. Carlos Moura da Silva, de 36 anos, foi encontrado por volta da meia-noite. Ele levou três tiros e estava caído no chão. Um dos disparos acertou a cabeça. A vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro, onde morreu momentos depois. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou ao local gritando que o autor dos disparos foi um homem chamado Luizinho, que dirigia uma moto. Esse não foi o único homicídio registrado aqui na delegacia de Birigui nesta madrugada. Em menos de duas horas, um adolescente foi assassinado. Dessa vez, a vítima levou uma facada depois de ser agredida. Segundo a polícia, Matheus Caetano Domingos, de 17 anos, se envolveu numa briga e foi espancado por dois homens. Tudo aconteceu por volta das duas horas da madrugada, próximo a esta rua no centro da cidade. Ele chegou a ser atendido no pronto-socorro. Uma porção de maconha foi encontrada escondida na meia dele. Até agora, nenhum suspeito de ter cometido esses crimes foi preso. Os casos vão ser investigados pela polícia civil. E, olha, num primeiro momento a polícia descarta a relação entre essas duas mortes.